Né, ela não tá podendo correr, ali a gente vê o Alírio, Alírio... Ei Alírio, sai fora! Ai meu Deus do céu, ele tá bravado! Lorena, para de rir, para de rir, ele tá puto, ele tá puto, ele vai desculhambar com você. Aqui, tá aqui fora. Olha, eu tô enrolando para fazer a carne, o carvão tá aqui, né, o fogo eu já comecei a fazer, mas ele parou, né, eu tentei fazer o fogo ali, mas ele apagou, então eu vou ter que fazer de novo. Aqui tá a picanha, o tomate rolando ali, né. Puta que pariu, caralho! Que porra que é essa? O que foi, cara? Puta que pariu, rapaz! Pô, que é isso, cara? Vai tomar no cu, filha da puta! Olha lá, velho! Pai! Que isso, eu vou te gravando! O que você vai fazer, pai? Não, pai! Caralho, olha aí o que o cara fez, velho, ele tá louco! Ele explodiu o computador! Pô, aí, cara! Pô, ele ficou louco, cara! Ele ficou louco, mano, que porra que é essa aqui? Aí tá bonzinho! Olha aí! Pô, mais essa porra aqui! Ele tá com o pai! Ai, caralho! Olha, calma aí, cara! Sai, 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 cara! Sai, sai, sai! Vai, vai! Vai! Puta merda! Aham! Que caralho! Ai, meu Deus! Vai, não! Vai, vai! Vai lá, velho! O cara tá louco! Que louco! Tá mandando o cu? O cara tá louco, velho! Ele tá louco, mano! Curou tudo, estranho! Olha lá! Puta que pariu! Olha lá, velho! Olha lá! Só migalha do trem! Acabou com tudo, cara! É, 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 dói! Pô, que puta merda, velho! Agora eles compram um incêndio! Pô! Pô, vai lá ver o que ele tá fazendo, que ele tá armado, velho!